Agora são 8 horas e 36 minutos, uma programação internacional e um curso sobre o pensamento feminista negro estão sendo promovidos pela editora Boitempo desde o dia 8 de março, dia internacional da mulher e vai até o dia 12 de abril com transmissão da TV Boitempo pelo YouTube. Na próxima segunda-feira a aula será Poesia e Negritude, o pensamento de Audre Lorde e Conceição Evaristo com Stephanie Borges e mediação de Nina Rizzi, elas já estão aqui conosco. Nina e Stephanie, bom dia, prazer em recebê-las. Bom dia. Bom dia. Bom, a Nina, ela é poeta, tradutora, pesquisadora, professora, vive em Fortaleza, faz laboratórios de escrita criativa com mulheres e integras coletivas Pretarau, Sarau das Pretas e Sarau da B1, traduziu aqui vários livros durante a conversa, vai poder falar também com a gente. Bom, Nina, vamos falar desse encontro, né, de segunda-feira, duas grandes mulheres, né, que estão por trás, né, justamente das quais a gente vai conversar agora, que é Audre Lorde, Conceição Evaristo e vocês duas também. Vamos falar aqui dessas autoras tão importantes, Nina. Bom dia, pessoal. Tô muito animada e quero aprender também, mas as duas escritoras são muito importantes pessoalmente pra mim e acredito que pra muitas mulheres negras e das quebradas, pra mulheres não negras também, tanto pela poesia, mas pelas vivências pessoais delas e tudo que elas nos ensinam e a gente na segunda vai poder aprender com a Stephanie e vai ser ótimo, tô bastante ansiosa por esse encontro. Muito bem. A Stephanie Borges, que é jornalista, tradutora, poeta, seu livro de estreia, talvez precisemos de um nome pra isso, de 2019, venceu o quarto prêmio CEP Nacional de Literatura, é uma das autoras da antologia 29 Poetas Hoje, organizada por Heloísa Buarque de Holanda. Bom, Stephanie, vamos falar aqui um pouco, inicialmente, né, exatamente da Audre Lorde, né, ela tem uma trajetória bastante importante lá nos Estados Unidos e eu queria que você falasse da história dessa mulher, né, que ela rompeu barreiras, ela defendeu, né, a questão, enfim, as pessoas, né, negras, as mulheres, as lésbicas, essa luta vem aí desde os anos 60? Conta pra gente, Stephanie. Bom dia, eu quero começar agradecendo o convite. Enfim, a Audre Lorde, ela é uma das autoras muito, muito importantes pro que a gente chama de pensamento feminista negro, né, porque ela participou inicialmente do movimento feminista nos anos 60, mas também do movimento pelos direitos civis, pelo fim da segregação nos Estados Unidos. Então, essa dupla militância dela, em duas frentes diferentes, sendo lésbica, fez com que ela desenvolvesse um olhar muito crítico em relação ao que ela percebia do machismo no movimento antirracista e o racismo que ela percebia no movimento feminista. E, além disso, a Lorde era filha de imigrantes caribenhos, então ela também negociava essa questão de múltiplas heranças, né, ao mesmo tempo em que ela nasceu nos Estados Unidos na década de 30, ela também trazia toda uma herança da família dela, que ela não sabia muito bem, mas era aquela família negra que se comportava meio, diz, esse não é o nosso lugar. Então, essa coisa da irmã outsider é essa sensação de nunca estar num 100% confortável num lugar. E a Lorde também foi professora durante muitos anos, tanto de escrita criativa, como a Nina, né, que faz oficinas, organiza saraus, enfim, mas também tinha toda uma prática na universidade. Então, todas essas experiências atravessam os ensaios dela e também atravessam a poesia. E aí o que a gente vai conversar na segunda-feira vai ser justamente sobre como essa teoria e essa poesia partem da vivência dessas mulheres, tanto no caso da Lorde quanto no caso da Conceição. Zé, e no caso da Conceição, ela até usa a seguinte palavra, né, em relação a essa experiência dela, né, a escrevivência, né, ela fala assim, não é isso? Em relação ao texto literário, texto ensaístico, poesia, prosa, enfim, nasce exatamente dessa experiência de mulher negra na sociedade brasileira, né? Sim, as pessoas às vezes acham que a escrevivência é necessariamente autobiográfica, né, a gente quando vai ver as entrevistas da Conceição, ela fala que as pessoas confundem e acham que os contos do Olhos d'Água ou que Ponceá Vicencio são prosas autobiográficas. E que não. a questão toda é como ela elabora essa literatura a partir do que ela viveu e das vidas de pessoas negras que ela conhece, né? A Conceição, além dela ter anos de magistério, ela participou também ativamente de uma série de debates sobre educação antirracista, ela é uma referência, ela é doutora em literatura, então também tem uma longa vivência na universidade de combate ao racismo dentro da universidade. Então, assim, todas essas experiências, né, não só da vida dela, do convívio familiar, amizades, alunos, tudo isso meio que vai criando material literário que ela elabora, não é necessariamente uma... uma não-ficção, né? Não é uma coisa que tem um pé na não-ficção, na verdade. É uma elaboração da vida na literatura. Perfeito. E Nina, você que tá aí, né, fazendo esse trabalho com essas coletivas, com sarau, etc., a importância, né, da gente valorizar, da gente ler mais as autoras negras, brasileiras, as estrangeiras, enfim, justamente pra gente poder ter mais esse conhecimento, essa força que vem dessas mulheres, a importância disso, Nina? Toda vez que a gente, que as pessoas vão num sarau, né, é muito emocionante, é, tanto conhecer essas mulheres que estavam escrevendo antes, né, como no caso da Audre Lorde, que antes de a gente nascer, né, já tava... antes de eu nascer, já tava... já tava escrevendo e tava escrevendo coisas que encontram ressonância, no entanto, né, na minha vida e na vida de várias outras pessoas que estão vivendo hoje, né, nas quebradas, onde a gente faz os saraus, né, nas periferias. Então, quando a gente lê essas mulheres, a gente encontra, pra usar uma palavra, né, que se usa muito hoje, que é representatividade, né, no caso também da Conceição Evaristo, que tá fazendo essa escrita de vidas, né, como a Stephanie falou, embora seja, pareça uma biografia ou uma autobiografia, a gente encontra dentro dessas histórias, dessas ficções de vida, as nossas próprias vidas. Então, toda vez que a gente lê essas histórias, a gente se sente lá dentro, né, por isso que é tão emocionante, por isso que cada vez mais que as pessoas leem, elas citam, né, por isso que, quando a gente fala, a gente lê cada vez mais nas pichações, nas ruas, a gente combinamos de não morrer, por isso que isso toca tantas pessoas, por isso que, ainda bem, né, por isso que, Oxalá, cada vez mais essas autoras são cada vez mais lidas, e por isso que elas, inclusive, o que eu acho que é muito potente, né, acredito vivamente nisso, elas, inclusive, levam a gente a escrever, e cada vez mais tem surgido mulheres escrevendo, e quando a gente vê, inclusive, que elas não escrevem de uma maneira rebuscada, elas autorizam, né, é uma espécie de autorização de que a gente também pode escrever, você não precisa escrever, por exemplo, porque na minha época, quando eu estudava, não tinha Conceição Evaristo na minha estante, não tinha Audre Lorde na minha estante, né, só tinha autores brancos do Sul e do Sudeste, homens ricos, né, então eu achava, na minha infância e na minha adolescência, que pra escrever tinha que ser daquele jeito, então hoje, quando a gente encontra essas autoras, a gente vê que a nossa escrita, o nosso jeito de escrever também é certo, com muitas aspas aí, né, também é, a gente vê que vários outros modelos de escrita são possíveis, né, e aí a gente começa a explodir um monte de tipos de escrita, como nessa antologia, por exemplo, que você citou, né, que são, a gente vê um monte de modelos possíveis, né, e que o projeto, o projeto não, que a mulheridade, né, que ser mulher são muitas coisas, né, que dentro da obra dessas, de Conceição Evaristo, por exemplo, você não encontra só uma mulher raivosa, por exemplo, só uma mulher amorosa, você encontra um monte de coisas como é a vida, né, como dentro das quebradas, como dentro de tudo tem mulheres de todos os jeitos, e é incrível, isso é muito importante a gente conhecer não só a obra delas, mas de muitas e muitas outras mulheres que, inclusive, estão fazendo agora. Muito bem, Stephanie, agora para a gente encerrar aqui a nossa entrevista, você tem aí algumas poesias que a gente possa encerrar, é uma boa, né, uma boa, né? Sim, inclusive, já avisando que para quem, para quem se animou, segunda-feira também lê-lê-lemos poemas, afinal, somos duas poetas batendo esse papo, a gente vai ter que levar a poesia. Oba! Eu vou ler um poema da Conceição chamado Recordar é Preciso. O mar vagueia onduloso sobre meus pensamentos, a memória bravia lança o leme. Recordar é preciso. O movimento vai e vem das águas lembranças, dos meus marejados olhos transborda minha vida, salgando-me o rosto e o gosto, sou eternamente náufraga, mas os fundos oceanos não me amedrontam, nem me mobilizam. Uma paixão profunda é a boia que emerge, sei que o mistério subsiste além das águas. Nossa, que chato! Tá no Poemas de Recordação e Outros Movimentos da Conceição. Tá. Você escolheu o da Lorde aí também, né? Sim, e aí escolhi o da Lorde, que tá no Unicórnia Preta, que chama Uma Litania pela Sobrevivência. Para aquelas entre nós que vivem na margem de pés, sobre limites constantes da decisão, crucial e solitária. Para aquelas entre nós que não podem se dar ao luxo de abrir mão dos sonhos de ter escolhas, que amam em vão de porta, indo e vindo, nas horas entre os amanheceres, olhando para dentro e para fora, ao mesmo tempo, antes e depois, em busca de um agora que possa cultivar futuros, como o pão na boca de nossos filhos, para que os sonhos deles não reflitam a morte dos nossos. Para aquelas de nós que fomos marcadas com o medo, como uma linha tênue no meio de nossas testas, aprendendo a sentir medo desde o leite materno, pois com essa arma, essa ilusão de alguma segurança a ser encontrada, esperavam nos silenciar com pés pesados. Para todas nós, nesse instante de triunfo, nós nunca estivemos destinadas a sobreviver. E quando o sol nasce, nós temos medo de que ele não dure. E quando o sol se põe, nós temos medo de que ele não se levante de manhã. E quando nossas barrigas estão cheias, nós temos medo da indigestão. E quando nossas barrigas estão vazias, nós temos medo de nunca vir a comer outra vez. Quando somos amadas, nós temos medo de que o amor desapareça. Quando estamos sozinhas, temos medo de que o amor nunca volte. E quando falamos, nós temos medo de que nossas palavras não sejam ouvidas, nem bem-vindas. Mas quando estamos em silêncio, ainda estamos com medo. Então é melhor falar. Lembrando, nunca estivemos destinadas a sobreviver. Nossa, falando em medo, em palavras... É, eu escolhi esse poema de propósito porque ele tem muito a ver com o momento que nós estamos vivendo. Estou arrepiada, estou arrepiada aqui e o poder da palavra, né? A gente está vendo várias pessoas chamando o presidente de genocida, né? E essas pessoas estão sendo, enfim, levadas à delegacia. O Felipe Melo, o Alonso também, quem colocou a faixa em Brasília também, foi detido. Enfim, vamos falar um pouquinho disso. Agora é inevitável. Eu já ia encerrar, mas a gente tem que, depois dessa poesia, a gente tem que falar sobre isso com certeza. Stephanie, como é que você está vendo aí esse poder da palavra? Marilis, a jornalista, eleitou, você deve ter visto, eleitou uma série de adjetivos, Bolsonaro. Mas, assim, a coluna toda ali dela, na Folha de São Paulo, né? Ela colocando o que que é Bolsonaro, Marilis Pereira Jorge, ela começa, né? É gnóbio, passou, faz repugnante, canalha, deplorável, mesquinho, patife. Vai, 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 vai. E no final, genocida. Eu queria que você comentasse sobre essa força dessa palavra. Eu acho que, assim, nos últimos anos a gente tem tido uma grande disputa, né? Sobre o significado das coisas. Eu não sei se é um efeito das redes sociais ou se é esse fascismo que está resurgindo agora no contemporâneo. Mas as pessoas ficam tentando sempre discutir. Durante muito tempo ficou-se discutindo. Ah, esse governo é fascista ou não é. O governo tem práticas fascistas. Mas as pessoas estão tentando discutir a questão do conceito. E eu acho que isso, às vezes, é uma questão de esvaziamento, sabe? Porque você perde o foco da questão. Então, assim, eu acho que, às vezes, a poesia é importante por isso. A poesia lembra a gente do poder da palavra, sabe? E a ideia de, quando convidaram a gente para fazer essa aula, eu conversando com a Nina, eu falei, Nina, eu acho que eu vou fazer a aula, tipo, poemas. É justamente, eu acho que, para a gente entender que, assim, existem palavras que não adianta a gente ficar discutindo. As pessoas estão discutindo, as pessoas estão discutindo, ah, o que significa genocídio, o que está no dicionário. Gente, tem 3 mil pessoas morrendo por dia nesse país. A gente tem o sistema de saúde colapsado. Então, assim, vamos manter o foco no significado das coisas, sabe? Nina, o que você acha também dessa palavra, né, que a gente está ouvindo? Não, ouvindo a todo momento, só que a gente está vivenciando esse genocídio também, né? Perfeito, a gente está vivenciando esse genocídio mesmo. Esse governo é... Esse desgoverno, né? Eu acredito, assim, quando o Bolsonaro foi eleito, A gente tinha um programa de rádio, sabe, também, aqui no Janguru Sul, que é uma quebrada aqui em Fortaleza, e aí a gente convidou um grupo de rap, né, e eu perguntei para os participantes desse grupo como que eles viam, né, que seria... E aí os rapazes deram uma resposta tão certeira, sabe, que para a quebrada mesmo, para a favela, sempre foi horrível, né? A polícia sempre estava chegando, sempre estava matando, só que, assim, a gente nunca espera que o pior pode acontecer, né? É tipo, sempre pode piorar, né? Que coisa horrível. Sempre pode piorar. A gente nunca imagina que um genocida vai aparecer na TV e dizer, por mais que durante o seu período pré-eleitoral ele tenha dito as coisas mais horríveis, né? Já era certo que ele seria horrível, mas a gente nunca imagina que uma pessoa vai aparecer na TV e dizer, pare de mimimi, não adianta ficar chorando, esse tipo de coisa. As práticas desse governo, como a Stephanie disse, são fascistas, são genocidas. E não adianta ficar ter diversão, não adianta ficar discutindo sobre isso, a gente precisa de práticas que tirem a gente desse lugar, né? Que práticas são essas? Se a gente for dar passos há dois anos atrás, o que tiraria uma presidenta do governo? O que tirou, por exemplo, a nossa ex-presidenta do governo? Se a Dilma estivesse no governo, o que aconteceria? Que também é inútil ficar perguntando sobre isso, mas eu, assim... É tão surreal para mim, sabe? Esse homem estar no governo. É tão nojento, assim. Tem dias que eu acordo e me dá vontade de chorar, tem dias que me dá vontade de vomitar, e tem dias que eu choro mesmo, eu ainda não vomitei, mas tem dias que eu realmente choro. Quando eu ligo o jornal, eu vejo o número de pessoas morrendo, tem pessoas próximas a mim que já morreram, inclusive pessoas que ainda estão doentes. E é inaceitável, é inaceitável que esse homem esteja aí falando esse tipo de coisa e totalmente irresponsável. Todas as coisas que a jornalista elencou lá e outras coisas muito mais. É inaceitável, inaceitável que uma pessoa dance sobre os mortos. É inaceitável. Eu nunca vi isso, assim, uma pessoa dançando sobre as pessoas mortas, sapateando sobre a dor da gente. É preciso um poema bomba, sabe? Para a gente explodir isso. Os miolos, cara. Tá certo. E olha, então a gente termina aqui a nossa breve conversa. A Nina e Stephanie chamando, né, todos e todas para que acompanhem pela TV Boitempo, né, pelo YouTube, essa aula Poesia e Negritude, o pensamento de Aldo Lorde e Conceição Evaristo, na próxima segunda-feira. Que horas que começa? Vamos divulgar aqui? Começa às 11 da manhã. 11 da manhã. E lembrando que as aulas anteriores, essa é a terceira, mas já aconteceu uma sobre o pensamento de Angela Davis e Lélia Gonzalez, com a Raquel Barreto, e uma com a Rosane Borges sobre o pensamento da Sueli Carneiro, que é uma pensadora brasileira, viva, importantíssima. Então, assim, depois, quem não conseguir acompanhar ao vivo e mandar suas perguntas para a gente, pode assistir depois, e eu recomendo muito que vejam as que já estão disponíveis. Tá ótimo, meninas. Muito obrigada aqui pela presença de vocês, Nina Riz e Stephanie Borges, elas que são poetas, tradutoras. Um forte abraço para vocês e uma boa aula na segunda. Beijo. Obrigada, até lá. Até lá. Tchau, tchau. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.